Suzan não faz barulho! Só quem tá animado joga os dois braços pro céu, vem alto, vem alto, vem alto, vem alto E faz barulho! Jora a mão pro céu, jora a mão pro céu e canta comigo! E trono de toda ciência, sabedoria e poder Canta aí! E dá água da fonte da vida Antes que o haja houvesse E ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente alateu Só quem tá animado faz barulho! E como um farol Que brilha à noite Como um ponte sobre as ar Flecha que assa Tu alvo eu quero ser usado Da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me E a ele a glória E a ele a glória Canta, Suzano, canta A ele a glória E 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 pra sempre amém E pra sempre amém E te adorar é o que sustenta-me E te adorar é o que sustenta-me Solta a voz, Suzano e canta alto E te adorar é o que sustenta-me 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 E que esse deserto vai chegar ao fim E o Senhor está cuidando de mim E eu preciso de Ti, Senhor Eu preciso de Ti, ó Pai Sou pequeno demais Me dá a sua paz Largo tudo pra te seguir Joga a mão pro céu, joga a mão pro céu E canta, entra na minha casa E entra na minha casa Vamos! Vamos! Mexe com minha Sara, todas as ferir Me ensina a ter santidade Quero amar somente a Ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim E entra na minha casa Vem! Mexe com minha estrutura Sara, todas as feridas Me ensina a ter santidade E quero amar somente a Ti Porque o Senhor é meu bem maior E faz um milagre em mim O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é o bem Que nunca enfilecerá O mercado não consegue esconder O quê? O que você fez só deixou de fazer Não mudou o início Eu quero o Cristo usando o planta Volto Vem! Sua raridade não está Isso é miséria de Deus Com você Você é o espelho Que reflete Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais algo que o ouro Por um dia eu vi Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo não for E filho eu quero tanto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto E tanto, tanto, tanto Filho vem Levanta a mão pro céu Levanta bem alto Bem alto, bem alto Bem alto, bem alto Bem alto, bem alto Bem alto, bem alto Ainda se vier Vai! O mundo pode até Fazer fazer você chorar Mas eu sequer E tá chorando Eu vou ver Se você tem Deus Que cuidar de você E jamais se esqueceu E ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembra de tudo Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os Enflamentos Que você já passou Nem era pra você E você está aqui Mas Deus falou assim Esse aí Vou levantar Faz barulho Suçando E onde colocar a mão Eu vou Joga a mão lá no terceiro Andarei, canta alto Cana alto E não chores Vai! E levantar Tem muita gente que te ama E Deus mandou te dizer Que vai Vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai Pra ser E não chores Quem cuida de você Não dou E não, não, não Ele manda Tem muita gente que te ama E Deus mandou E Deus mandou te dizer O quê? Que vai acontecer Vai acontecer Deus mandou Que tudo vai Faz barulho Tu és o meu oase Cadê o barulho das mulheres Aqui em Suzano? Cadê o barulho dos homens Aqui em Suzano? Só quem tá animado Joga os dois braços Lá em cima Bem alto Bem alto Bem alto Levanta esse braço aí E faz muito barulho Jesus é meu oase Não vai me abandonar Não, não E nele eu posso descansar A minha vida é do mestre Eu quero ver a sua voz Meu coração é do meu mestre O meu caminho é do mestre Minha esperança é do mestre E quando eu chorar Acabou Eu quero ver a sua voz 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 Braterninha lá em cima Lá em cima Lá em cima Lá em cima E canta alto Eu quero ver a sua voz Eu quero ver a sua voz Eu quero ver a sua voz Oh, Deus E Deus te aliança Solta Deus te aliança Deus te aliança Deus que não é homem pra mentir E tudo pode passar Tudo pode mudar E mais sua palavra Escuta isso aqui Esse deserto vai passar Fala amém, faz alguma coisa aí, pelo amor de Deus E toda tua história, o meu Deus mudará Quem te viu chorando vai te ver sorrir Quem te viu lá embaixo vai te ver subir Esse deserto vai passar Faz alguma coisa, pelo amor de Deus aí E toda tua história, o meu Deus mudará Quem te viu chorando vai te ver sorrir Fala amém, é pra mim essa palavra, Jesus Quem te viu lá embaixo vai te ver subir Levanta a mão pro céu, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida nessa noite Mão lá em cima, mão lá em cima E Deus vai te levantar Pra falar que Ele é Deus na sua vida E improvável você é Ninguém dava nada pra você Ninguém dava nada pra você Lembra? Quando olharam pra você Quando olharam pra você, olharam pra tua história E disseram, esse daí, essa daí Não vai chegar a lugar nenhum Não tem padrinho famoso, não tem condição financeira Mas olha o que Deus fez na tua vida Olha o que Deus fez na tua história Tem gente que tá aqui que nem achava que ia tá vivo em 2024 Olha você, vivinho da Silva aí Quem tá vivo faz barulho Quem tá vivo faz barulho Quem tá vivo já nas duas mãos no céu Já nas duas mãos faz barulho, pelo amor de Deus 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 Faz barulho Faz barulho, pelo amor de Deus Aquilo que parecia não ter E aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre Joga a salva pro céu e canta alto Aquilo que parecia ser minha morte Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre, eu sou aqui E a morte não o venceu A morte não o venceu E vivo ele está E vivo ele está A morte não Quem tá animado, quem tá animado aqui Faz muito barulho ainda Eu vou falar uma frase E se você acredita Você vai fazer muito barulho O nosso Jesus está vivo A morte não o venceu Fica de pé A morte não o venceu Mão pro céu Mão pro céu E vivo ele Joga a bola em cima E vivo ele E a morte não o venceu Mão pro céu, Suzano Mão pro céu Bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto E vivo ele está E vivo ele está E por que ele vive Solta a voz, Suzano Posso E por que ele vive Grita alto E temor não há Vamos E mais eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos do meu Levanta a mão pro céu É de vocês É de vocês É de vocês Canta Por que ele vive Por favor Por que ele vive Nosso tempo amanhã Por que ele vive Que o amor não vai É de vocês É de vocês É de vocês